O governo tenta até ficar calmo na sessão, mas não tem, não tem como, não tem como. Você vê tanta coisa errada, tanta coisa errada, que quando vai para as mídias, trabalha. Legal, anglosi, tudo me maravilha, tá implícito, é complicado. Eu quero saber até quando vão fazer o povo de palhaço, até quando, sabe até quando, até quando você discuta nesse momento, você permitir, até quando você mãe de família, pai de família, você permitir, porque é duro você estar na política, porque está fora, na política do outro, e está aqui sentado, aqui com esse microfone na frente, para representar o povo. Vê a pessoa zumbar na cara do povo, devendo, e o revelou e disse, já lhe está imprimido, o óculos na cara, tirando o óculos na cara do povo, bicho. Como é? E vocês ainda aí atrás, que é uma pessoa dessa, pô, pense, reflita, não dá mais. Como é que vocês querem um político diferente? Se você é eleitor, você é funcionário do povo, que eu sei que ele tinha um bocado de dinheiro, o salário atrasado, mas estará no prins, no rango 11, na cervejinha, na mochinha. E o salário atrasado, e o salário atrasado, e o time atrasado, e o time atrasado, desculpe, me desculpe, mas o vereador atrasado está falando, não para pular. O salário atrasado, é fazendo vocês de orgário, é fazendo com o povo de palhaço, que se tivesse tudo bonitinho, salários em dias, as escolas que você leva o crime de você, olha o muro, toda a escola, parte de família, quando você levar os seus filhos na escola, só olha o muro, a fachada da frente. Tudo acabado, tudo largado, e aí faltando 20 dias para a eleição, 20 dias para a eleição, e vocês deixaram levar, e aí o vereador, que tanto fala para vocês, aqui na Câmara, Cadê a galera? Para representar o vereador que cobra? Uma perguntinha básica, você que está nos lutando nesse momento, quem é o vereador, que dá cara a tapa aqui, que briga com o prefeito, que fala de estímulo secretário, que fala de funcionário na perfeitura, que fica no pão, que desce na madeira? Quem é o vereador? Vocês lembram de quem? Como fala? É o que é que eu vou falar agora. É o vereador, vai acabar com tudo agora. Quem é? Vocês lembram de quem? Fala aí, tem gente no picado escutando, tem gente no tabuleiro, o pessoal do peça, o grande abraço do pessoal do peça, aí, o grandeleiro, a laje de Curitiba, centro da cidade, lá na revista, do município, Amélia Rodrigues, os cavalos, Sertão de quem? Conselho do raio, olha, liga aí que Rafael Brito, Rafael Brito, lembra esse nome? Não deixe esse cara sozinho, não, não deixe esse cara sozinho, não, porque esse cara lhes representa. Fala o que tem de falar e fala a verdade. E tudo que eles querem, pessoal, é que Rafael Brito saia daqui. Peço a vocês, encarecidamente, não deixe isso acontecer, não. Rafael Brito representa a voz do povo nesse município, junto com os vereadores aqui de oposição, tem vereadores que possam também que representam. Mas não deixe de calar essa voz, porque é tudo que eles querem. O que eles querem é baterna, é... E móveis, hang load, óculos escuros na cara. Mas atendeu o povo, que é bom quando você chega na prefeitura, preciso falar com a prefeita. Ah, infelizmente, não estamos atendendo, porque tem que marcar. Marcar para que dia, marcar para que dia, para falar com a prefeita, marcar para que dia. Falta 20 dias para eleição, marcar para que dia, para mês de invés, depois da eleição. Se perder, ninguém olha, ninguém se perder, não te vai perder, ninguém olha para a cara de vocês, não. Não vai olhar mais para a cara de ninguém, não. Depois, se tomar pé aí na urna, ninguém vai ver mais ninguém. E eu fiz no escuro, e no fundo da mão aqui... Ninguém vai ver mais, não. Isso aí é só fachada, fachada, conversa para dois dormir. Acordem, acordem. Vai vir muitas palácias aqui depois. Ah, vereador, incomodado, não vai ajudar o município. O vereador está preocupado com o que vai falar. O vereador, o vereador aqui é todo. O vereador aqui fala mesmo, não tem medo de lá. Quando eu estiver aqui, vai ser assim. Pode vir prefeito A, prefeito B, prefeito C. Quem for. O vereador agora, eu brinco, vai estar aqui para poder comprar direito de vocês. E vai não dar para quem paga o salário de vocês. Vai lutar para que dê remédio. Um exemplo. Vou falar abaixo aqui, porque esse nome é meu amigo. Eu falo muito alto. E que eu brinco. Mas eu vou falar com calma. Vou falar com calma, pré-versão. O vereador, agora há pouco, citou que ele está nesse projeto. Vamos lançar mais projetos. Para que a prefeita, a gestão do nosso município, execute. Mas vamos relembrar aqui também. Houve muitas promessas. Que iria ter sopão. Mas é que Pirimbau, por que ser de sopão assim? Precisa de geração de emprego, trabalho para o povo, que pague o salário em dias, que o Pirimbau por si só, ela se desenvolve. Mas tem ali, a ótica popular que tem no amigo Osércio, faz o autor. Para que botar projetos que não cumprem? Só põe no público. Acho que a popular não cumpre. CNH. CNH. O projeto da CNH, cadê? Não cumpre? Não cumpre. Academia Popular, do projeto que o vereador chama. Não é, vereador? Não adianta que não cumpre. CNH. Reforma das casas. Gente, a reforma das casas. Tem uma casa aqui na Rua Chile. Eu vou colocar fora depois do estado. Uma casa escorada com pau. Escorada com pau. Tempo de cair. Pelo pessoal que eu faço. Não é calçada. O povo não vê isso não, né? Aqui. Mais um lobo, os camilos, os camilos, os camilos, os camilos. Vamos lá. Calma em Parfossa. Um projeto simples. Hoje na campanha, o que mais tem é o problema. Você não calma em Parfossa. Você não calma em Parfossa. Você não calma em Parfossa. Eu não peço o sonho para pagar R$100,00. Para entender a população. Sendo que isso é trabalho da prefeita. Né? Farmácia é uma casa. Você ser um prefeito ou uma prefeita. E deixar faltar remédio na unidade básica de saúde. Isso é um cúmulo do absurdo. É um cúmulo do absurdo. Deixar faltar assistência médica do pessoal. Deixar faltar a sexta básica do pessoal. Deixar contratar sexta básica só faltando 25 dias para edição. 2 milhões de reais. Aí é desvio. Vai desvio. Vai desvio. Isso aí é... Isso aí. É trança. Aí é trança. Que é para pegar a sexta básica aí. E dar o povo agora. Para poder enganar o povo. E quer que o povo volte. Então, aquela pessoa é trança. Pode. E você, pessoal. Isso aí. Pessoas esclarecidas. Vai deixar isso acontecer? Que trabalhando em nenhum amado. Mas é só o pior plano. Porque eu sei, Gustavo. Aqui tem gente. Tem pessoas. Que ainda confiam no nosso trabalho. Sabe que precisa da gente aqui na cama. Não, não. Não. Pera por que eu tenho isso? Pera por. Meu Deus. Para que arrependirem e continue cobrando o dinheiro do povo. E depois de ser que eu estou escurecido. Não, eu estou montando gales. o vereador Rafael Brito está aqui com sangue na reira e eu estou afevendo quente, amafanta pega o ponto de gestão que está aqui e compra o dinheiro do povo bonito bonito porque diz que o povo precisa não de uma fama que às vezes deixa a desejar o povo nem com a cama, ela vem assim só se eu vejo o Briliano, nosso amigo ali o pessoal que vem para poder ver o movimento e o povo está raro mas o pessoal desanima eu vou sentar aquela mão para quem passar para dizer amém para alguém dizer amém vou passar a parte de uma velha do Gustavo aqui para ele chamar até atrás chama aí pessoal chama, chama, chama pelo amor de Deus, chama obrigado meu amigo pela parte você falou aí sobre esses fatos ativos que tem a atenção nessa cidade eu falo sobre abuso do poder do mundo não é? o governo prefeito não respeita a administração pública aquela quantidade de diversos homens de verdade que poderia assistir a gente tem sido convertida por outras coisas que nós fomos convertidos durante esse látio temporal aqui a passão não é? nós falamos aqui sobre cesta básica eu falo sobre cesta básica três anos de mandato da prefeita três anos de mandato a prefeita fez cesta básica uma vez na campanha de deputado mandaria a voto agora fez solicitação agora aí de dois milhões de reais e meio de reais uns dois milhões de reais para poder comprar cesta básica para dar o povo agora comprar a voto quer dizer três anos de mandato a assistência básica de saúde não é dada falta medicamento é tudo que se falta mas não chega em tempo porque ele só falta no meio e tudo aparece não é? é muito simples e fácil fazer o governo de se enganar o povo é muito simples bater na cara da população o tempo todo e o povo não enxerga isso chegar lá e voltar vamos botar lá vamos botar na prefeita do novo para continuar a pagar a cena crescendo durante mais quatro anos na cidade eu fico abismado com uma situação dessa porque chega tempo eleitoral acontece de tudo na cidade agora é para pagar os servidores em viva? não tem, né? para pagar funcionais em viva também não tem mas para fazer a rua se a gente está aqui por causa de fazer um viado numa cidade acontecer com o cateiro aí bora mas é isso mesmo vamos para frente muito obrigado, rapaz ó, obrigado, velho e aí fica a população rapaz eu não sou a favor da seleção, não eu quero criar um vereador que que não fosse a favor da seleção rapaz não é brinco rapaz não é rapaz não é brinco rapaz não é brinco não concorda com o que a seleção está fazendo porque a rapaz não é brinco sabe de tudo que acontece e o vereador rapaz não é brinco é contra e vai ser contra e vai continuar contra e é não sou a favor da coisa errada e pronto meu tempo só tem 20 segundos e repito vereador quer conta a seleção que está aí cando assim rapaz não é brinco só conta ele acabou muito obrigado pelo tempo até a próxima sessão porque o que é certo é certo e o que é errado infelizmente tem que ser dito e eu tento falar muito obrigado e até a próxima sessão e o pico